Você que é poquizinha, sabe, caminhoneirazinha, transfiníssima, bissexualzinha, não tá precisando sofrer por causa da Bíblia, caso você seja uma pessoa religiosa. Vai que você ainda é cristão, católico, evangélico ou de outra vertente cristã, não precisa estar sofrendo. Vamos aqui conversar um pouquinho. Olá, gente, bem-vindos ao Dodi. Bem-vindos e bem-vindas ao Dodi. Se você não tá inscrito, né, inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever agora, deixa like nesse vídeo, já comenta. Se esse tema te interessa, compartilha e me segue nas redes sociais caso você não me conheça, o que é provável, porque esse canal está crescendo aos poucos, né? E vai lá nas redes sociais saber quem eu sou. Eu tava vendo vídeos, né, de um canal chamado Apartamento 202, que é um canal de mulheres lésbicas. Aí elas têm uma playlist sobre Bíblia e a questão LGBT, com foco na questão lésbica, mas elas falam de toda a questão LGBT nessa playlist em específico, e eu achei maravilhoso, porque primeiro elas são muito debochadas, e... muito debochadas. E trazem à tona questões importantes pra gente que é LGBT não ficar sofrendo por causa de Bíblia. Hoje eu não sofro mais, porque eu não sou mais uma pessoa cristã, mas já fui cristão, e sei o quanto a gente se machuca por causa disso. Já fiz um vídeo falando sobre como foi eu sair do armário, e de como a religião me machucou muito, e a própria Bíblia me machucou muito, na forma como ela me foi apresentada. Vai assistir esse vídeo se você não assistiu. E tem também um vídeo do Murilo Araújo falando sobre Bíblia e homossexualidade. Ele fala de um ponto de vista cristão, porque ele é católico, mas ele é gay, então ele desconstrói todos os discursos preconceituosos da igreja. Vai assistir, caso você seja cristão também, porque se você é cristão, você vai se identificar com o Murilo e vai perceber uma outra vertente do cristianismo. Mas aqui eu quero falar de outra coisa. O que eu quero falar aqui? Meus anjos, a Bíblia não define vocês. A Bíblia não te define. Por mais que te... Eu sei que é difícil quando você ainda está dentro do contexto religioso, dentro do contexto da religião, pensar que ela não te define, porque você deve... Ainda muitos LGBTs pensam que sim, ela vai definir, porque ela, de alguma maneira, define as regras que você precisa seguir, o caráter que você precisa ter, que se você não faz isso, você está se tornando um ser ruim e tal. Então, de alguma forma, ela te define. Mas não, ela não te define. Não te define de forma alguma. Por quê, meu querido? A Bíblia tem alguns milhares de anos. Tipo, é bem velha, é um livro bem antigo, é um livro, assim, muito velho, muito velho. E a gente sabe que ela tem ali as divisões do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E aí, por mais que eu não seja cristão mais, mas eu quero dizer algumas coisas pra você que talvez seja, porque a gente se machuca muito com a Bíblia e se machuca muito com o nos ensinam sobre ela, sendo que as pessoas que usam a Bíblia contra a gente, nem elas estão seguindo direito. E quando seguem, seguem direito só a parte que é conveniente a ela. Porque, deixa eu te contar um segredo, a Igreja Católica, o seu pastor, eles não estão seguindo a Bíblia como um todo, sabe? Eles não estão seguindo, sabe? Da primeira página até a última página, eles não estão seguindo, porque não está cabendo pra eles. Seguir isso tudo, porque se eles seguirem a Bíblia ao pé da letra, não tem nem igreja, talvez, do jeito que a gente conhece. Não existia nem Ed Macedo, nem Silas Malafaia, caso eles seguissem a Bíblia. Então, assim, não sabe? Se nem eles, que são eles, estão seguindo a Bíblia como um todo, e eles sabem que não dá pra seguir a Bíblia como um todo justamente porque ela é de outro tempo. Você não precisa se machucar com um livro que foi escrito pra outro povo. Você pode sim acreditar na sua crença, acreditar naquilo que a Bíblia diz, mas sempre pegue aquilo que é mais universal, aquela mensagem que vai caber pra todos os tempos em geral. Como assim? Que mensagem serve pra todo tempo? Mensagem do amor, do respeito, de respeitar o próximo, de respeitar a pessoa que é diferente de você, de amar essa pessoa que é diferente de você, de não se sentir superior às outras pessoas. Essa mensagem da Bíblia é mais universal, né? Ela não precisa, ela não é adaptada, essas mensagens. Ela pode servir pra qualquer tempo, caso a gente queira viver no contexto de paz e de mais igualdade com as pessoas. Mas ela não é toda pra nós. Mas a Bíblia como um todo, ela não pode servir pro nosso tempo, e nem deve servir pro nosso tempo, porque ela é histórica. Como assim histórica? Ela foi escrita num tempo, em alguns tempos específicos, pensando naqueles tempos, e tem coisas que são específicas daquele tempo. Eu tava, por exemplo, vendo um vídeo dessas meninas, do apartamento 202, e elas estavam comentando o Levítico, e os primeiros cinco livros, é muito incrível a interpretação que elas dão, porque é sobre isso, assim. Por exemplo, você tem um povo que tá andando no deserto ali durante dezenas de anos, essas pessoas precisam reproduzir, precisam ter filho, precisam estar vivas, então elas não podem comer qualquer coisa, elas não podem não ter filho, porque se não tiver filho acaba aquele povo, né, que tá ali procurando sua terra prometida. E aí, essas pessoas precisam sobreviver. Então, por exemplo, o livro de Levítico, que é muito usado pra condenar a gente que é LGBT, ele não é um livro para o nosso tempo, ele é um livro pra aquele povo que tá andando no deserto e que tinha que ficar vivo, e que se não reproduzisse, não ia ter gente pra chegar na Terra Prometida, que pra eles era prometida, mas pra quem já tava na Terra Prometida, não tinha nada de prometida pra ninguém. Nesse sentido, sabe, porque quando o Levítico diz que o homem não pode se identificar com outro homem, que tu não pode comer camarão, e etc, 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 não é que essas regras sejam pra toda a história da vida, da humanidade, dos seres humanos, de todas as culturas. É pra aquele povo que tá ali naquele contexto de vida ou morte, porque assim, no deserto, se tu comer qualquer coisa, provavelmente você vai morrer. Se você não transar com uma pessoa do sexo diferente, você não vai ter um filho. Então, é muito mais, é muito fácil tirar do contexto um versículo e colocar no nosso tempo como se ele fosse pro nosso tempo, porque hoje eu acho que nós LGBTs somos a camisinha de Deus. Eu acho que a gente tá sendo a camisinha de Deus, porque por mais que alguns de nós tenhamos filhos, no geral não temos, né? A gente tá meio que controlando o número de população dessa Terra, que já tá meio que grande demais, porque os héteros não sabem parar de reproduzir. Mas, voltando, é uma questão muito de contexto, sabe? Não cai na ladainha do seu pastor e do seu padre, da sua igreja evangélica, da sua igreja católica. Se você não quiser largá-la, não precisa. Mas, entenda que você não precisa se machucar por coisas contraditórias que seus líderes dizem, por coisas literais que eles pegam da Bíblia e trazem pro tempo de hoje e que não servem pro nosso tempo. Dizer que não servem pro nosso tempo não é um erro, você não vai estar pecando, porque o seu próprio pastor comete coisas que, naquele tempo, eram consideradas erradas, como a questão do cabelo, a questão da barba, certos tipos de roupa. Essas regras específicas são pra um contexto, pro contexto que foi escrito, pra aquele povo. E aí pegam a questão do homem transar com outro homem, porque isso é muito caro pra igreja. Isso é até político. Isso é muito caro pra algumas igrejas, essa questão de sempre estar usando o livro de Levítico e de que a Bíblia condena, é muito caro pra algumas igrejas, porque isso pode ganhar voto. Então, aí você insiste nisso, aí você tem pastores que se candidatam, você tem gente da igreja que se candidata. Esse é um discurso que é muito fácil pra ganhar voto. Então, assim, entenda que existe muita hipocrisia quando se usa o Levítico e quando se usa a Bíblia pra condenar a sua sexualidade ou o seu gênero. Então, não caia nessa ladainha. Tenta se livrar disso. Não entenda o Levítico como um livro pra sua vida, os livros do Antigo Testamento como um livro pra sua vida. Entenda ele de forma religiosa, mas entenda também de forma histórica. Foi escrito num tempo, pra um tempo, para aquele povo daquele tempo. Você acha mesmo que os indígenas aqui no Brasil estavam sabendo do Levítico quando ele foi escrito? Porque tava todo mundo aqui vivendo bem. Tô fazendo essa comparação, por exemplo, de indígenas, dos nativos aqui da América, pra pensar o seguinte. Lá, né, no deserto, tem um monte de gente andando, procurando a Terra Prometida. Pra aquele povo era necessário um tipo de comportamento pra garantir sua existência. Aqui nas Américas, aquele tipo de regras, de mandamento, seja o que fosse, se alguém colocasse aquele livro aqui, os indígenas iam olhar e falar assim, que porra é essa? Pra que que servia isso? Não tô entendendo. Só pra exemplificar a questão do contexto. É válido pra um povo, pra um momento da história, pra um momento que aquele povo estava vivendo. e um povo muito específico de um planeta enorme que tinha gente pra tudo quanto é lado já naquela época. Então, assim, não se machuque. Você deve estar pensando, ah, mas você nem é cristão. Como é que eu vou ouvir você que não é cristão? Vai ouvir Murilo Araújo, então. Mas isso não invalida o que eu tô dizendo. Por mais que eu não seja mais cristão, eu entendo. E que a questão que eu quero passar é que, como eu já fui cristão, e eu sei o quanto isso machuca, principalmente quando você tá saindo do armário, quando você tá se descobrindo e questionando essas questões, pode se machucar muito. Então, você não precisa se machucar tanto. Não precisa se machucar tanto. Não precisa passar por esse processo. Já que já é doloroso, ele pode ser menos doloroso, sabe? Você não precisa deixar de acreditar na Bíblia. Você pode segui-la à vontade. Mas você pode viver em paz com a sua sexualidade, a sua religião e a sua fé. Muito mais do que com a sua religião e com a sua fé. Você pode viver em paz com essa fé que você tem, que você escolheu pra ti. Mas tenha consciência de que a sua sexualidade não tá errada. O seu jeito de desejar não está errado. Ser bissexual, ser gay, ser trans, mulher ou homem trans, ser travesti, ser lésbica, não tá errado. É muito comum isso existir antes mesmo do Levítico ser escrito, meu anjo. Homens já estavam transando com outros homens antes do Levítico. Mulheres com mulheres, enfim. Então, vamos parar pra ter essa consciência. Não precisa se machucar desse jeito. Como eu disse, a sua fé não precisa se contrariar com a sua sexualidade. Eu deixei de ser cristão porque, por todo o histórico do cristianismo, que não é um histórico muito bom e ainda hoje continua não sendo, e porque eu vi que não condiz comigo. Tipo, eu não vejo sentido eu ser gay e ser cristão. Eu não vejo esse sentido. Mas respeito quem vê esse sentido. E eu tô fazendo esse vídeo pra você que vê sentido nisso, em ser gay e ser LGBT e ser cristão, pra entender que você não precisa sofrer, não precisa tentar curar gay, não precisa tentar não viver sua sexualidade. Se você não quiser viver, aí é uma coisa sua. Mas se você tá nisso, de achar, de estar em dúvida, será que eu tô errado em querer viver minha fé e minha sexualidade? Ou será que eu tô errado em ser gay e ser cristão? Enfim, ah, eu tô me machucando demais. Saiba que você não precisa se machucar, tá? Não precisa se machucar, não precisa se doer, não precisa sofrer tanto. Vai ser feliz com a sua fé e com a sua sexualidade. Põe o Levítico lá na gavetinha, não precisa nem ler. Porque seu pastor provavelmente só lê a parte que interessa, que é a parte do homem deitar com outro homem. Se você perguntar o próximo Levítico, ou o próximo versículo, ele não vai estar sabendo. Não vai estar muito sabendo, eu acho. É isso. A Bíblia não te define. Ela não define, ela não define nada do que a gente é por conta da nossa sexualidade. Você não vai pro inferno por causa disso. Eu não acredito que eu vá pro inferno porque eu não acredito em inferno. Mas, se você acredita, pode ter certeza que por esse motivo você não vai. É isso. Se inscreve nesse canal, compartilha. Esse vídeo com todas as LGBTs que ainda estão na religião. Se você discorda, comente também. Mas não comenta xingando, não. Vamos ser educados e educados. Sejam cristãs boas. E é isso. Se inscreve. Beijos.